O tempo vai me tornar de uma hora sola, é o tempo dela com tendência. Quando eu canto assim, me vola, vola, o meu partido baixo é uma carença. O tempo vai me tornar de uma hora sola, é o tempo dela com tendência. O tempo vai me tornar de uma hora sola, é o tempo dela com tendência. Quando eu canto assim, me vola, 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 vola e vola só um cartil, O tempo vai me tornar de uma hora sola, é o tempo dela com tendência. O tempo vai me tornar de uma hora sola, é o tempo dela com tendência.